Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje a quarta aula aí da plataforma Três Comas. Hoje vai ser uma aula bem mais rápida do que as outras porque o assunto é bem mais simples. Na primeira aula eu passei a interface de como a corretora aqui funciona, como essa plataforma de robôs para a criptomoeda funciona. Na segunda eu passei como que você vai configurar o seu próprio robô, como que funcionam aqueles campos de configuração. Na terceira eu expliquei como funciona uma transação dentro do Três Comas, todos aqueles detalhes de como você vai atingir o seu profit, como que você vai atingir a sua ordem segura. E na quarta aula nós vamos falar sobre conta paper trading. O que é isso aí? O pessoal ficava me perguntando nos comentários e no e-mail, Cris, é possível fazer testes nessa plataforma antes de trabalhar com o seu dinheiro real? É. A gente que já está aqui, que tem esse costume de day trade em opções binárias, nós temos aquela conta de treinamento, aquela conta demo, fictícia, onde você pode testar as suas operações antes de colocar o seu dinheiro real. E aqui no Três Comas você também tem acesso a esse tipo de conta, uma conta de treinamento. Só que para você ter acesso a ela, você precisa no mínimo ter o plano básico deles de pagamento. Aí você vem aqui, ó, avançado, né, o que é o meu plano, eu clico aqui em upgrade, ou você clica aqui embaixo em assinatura, tá? A partir do plano mínimo dele, que é o plano iniciante, que são 14 dólares por mês, você tem aqui acesso a conta paper trading. Depois que você faz o seu plano, você vem aqui nas suas configurações, tá? Clique em configurações, aí você vai vir nessa opção aqui embaixo e vai aqui, ó, show paper trading, você vai ativar essa sua conta. A partir do momento que você ativa, você já vai ter acesso a essa conta paper trading, que é onde você vai fazer os seus robôs, tá? Você já aprendeu como configurar, como funcionam as transações, aí você clica nela, você vai agora estar fazendo aí todos os robôs que você criar, não vai sair nada da sua conta real. Aí você vem aqui, ó, bots DCA e crie à vontade os seus robôs. Aproveite para colocar os indicadores, aproveite para fazer diversas configurações diferentes, para que vocês tenham cada vez mais conhecimento antes de passar para a sua conta real. Por que que eu decidi colocar essa aula apenas agora? Porque agora você tem conhecimento de criar o seu próprio robô, de como funcionam as transações e agora vai colocar em prática. Não adiantava nada eu falar sobre a paper trading antes, até porque é um plano avançado, né? Você tem que ter, no mínimo aí, um pagamento mensal para o 3 comas, para que você possa utilizar. Aí, estando aqui, pessoal, eu tenho alguns aqui que eu criei, colocando alguns tipos de configurações diferentes. Aí você pode vir aqui, pessoal, ó, criar um bot DCA. Aí você vem aqui, coloca lá o nome do robô, deixa eu colocar aqui um robô teste. Robô teste indicador RSI. Aí você faz lá, robô teste indicador RSI, deixa aqui, ó, paper account, coloca se você quer single pair ou multi pair. Aí você vai decidir, vai trabalhar uma paridade ou multiparidade. Coloca aqui, vai, a da USDT. Vai colocar se é uma transação long ou short, se você vai comprar ou vender. Vai decidir se vai criar o seu profit em USDT ou na base da criptomoeda. Aqui você vai sempre deixar limite, tá, pessoal? Eu, pelo menos no meu day trade, aqui no bot DCA, é sempre limite. Na segunda aula, expliquei a diferença entre os dois, tá? Seu volume de ordem base. E aqui, que eu acho interessante, você colocar aí diversos bots em configurações diferentes a partir do indicador. Se ele vai trabalhar com trading view, tá? Aí você vai colocar se é um minuto, cinco minutos, quinze minutos. Se compra ou compra forte, tá? Você vai decidir aqui. Pode colocar mais de um indicador ao mesmo tempo, ó. Pode colocar o QFL, pode colocar o RSI. Eu coloquei o nome lá de exemplo RSI. Você vem aqui, pessoal, ó, coloca RSI. Teleta aqui. Define o período que você quer que o bot faça a análise antes de abrir o seu contrato. Se três, cinco, quinze minutos. E aqui também o período do RSI. Se trinta, quarenta, cinquenta, você vai decidir qual período você quer que o bot faça os contratinhos. Coloca um take profit, coloca a porcentagem do volume ou da base e ordem, tá? Da ordem de base a inicial. A sua stake começa a fazer os contratos. Aqui você vai configurar de acordo com a aula dois e coloca aí criar bot, tá? Criou o primeiro robozinho? Vai lá e cria um novo, pessoal. Já pega aqui, ó. Vem aqui. Se você quiser copiar o mesmo robô que você acabou de fazer e só mudar o indicador, vem aqui, pessoal, ó, copiar. Você clica em copiar. Clica aqui depois em editar configurações para ficar mais fácil. Aí você só vem e muda o nome aqui, pessoal. Quer ver, ó? O outro era robô teste RSI, né? Agora eu coloco QFL. Aí eu venho aqui, mantenho a mesma configuração e só mudo o meu indicador para ver a diferença de uma entrada para o outro, tá bom? Olha lá. Mais um robozinho feito. QFL original. Venho aqui e crio mais um robozinho. E assim, pessoal, você faz os seus testes numa conta demo, tá bom? Fica bem legal aí, bem interessante. O único contra disso é que você tem que ter, no mínimo, aí, aquele plano básico aqui do 3 comas, tá? Olha lá. Vou criar mais um agora. Já copiei. Estou editando aqui. Vamos colocar agora do Trading Bill. Robô. Aí você vem teste. Estou colocando aqui, pessoal, só como exemplo, tá? O nome você coloca da forma que você quiser. Trading Bill, tá? Trading Bill. Opa, Trading Bill. Strong, 5 minutos. 5 min. Aí eu venho aqui, mantenho a mesma configuração, coloco o panorama de trading, 5 minutos, Strong Buy, Criar Bot. Beleza? Tenho aí já três robozinhos criados em configurações diferentes. Deixei na mesma paridade para que eu veja aí a diferença de um robô abrindo o contrato do outro, tá? Trabalha mesmo par, a mesma base de ordem, as mesmas ordens seguras, só que com indicadores diferentes para que você veja aí o que pode dar de diferença. Qual vai dar mais lucro no momento? Qual vai dar menos lucro em outro momento? Aí vai ficar mais de cada um, beleza? Uma aula bem rápida, só referente mesmo a passar essa questão do paper trading. tinha gente que não estava encontrando aonde ativar essa conta, só ir lá em configurações, ativar a sua conta paper trading e começar a utilizar, beleza? Então é isso, pessoal. Bem simples, bem rápido. A próxima aula será a última que eu vou utilizar como que você vai fazer os mesmos procedimentos aqui, só que no celular. Sei que muita gente não tem acesso a um PC ou um notebook, então eu vou trazer uma aula aí no celular para que todos consigam utilizar a plataforma, beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, vou procurar responder a todos, mandem e-mail também, seguem no Instagram, o Trader Binário, e fiquem à vontade para mandar inbox também, beleza? Então é isso, grande abraço a todos, até mais, tchau! Tchau, 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 tchau!